Música Vinde ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Exame de Consciência Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, os anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Redentor do Universo Senhor, Deus Todo-Poderoso e Amém. Deus Todo-Poderoso e Amém. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo, e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinais sobre os vivos, pelos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós, que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiais sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam quem nos dá a felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me e na paz logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário. Bendizei ao Senhor Deus a noite inteira. Que o Senhor te abençoe, de Sião, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura breve. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Vós sois o Deus fiel que salvaste o vosso povo. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Oremos. Ficai conosco, Senhor, nesta noite, e vossa mão nos levante amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Pois o Senhor, que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia.